Vamos lá resolver mais uma. Questão número 2 do nosso e-book sobre equações do segundo grau da Banca IBFC. Considere a função polinomial f de x igual a 2x² mais 6x mais 10. Assinale a alternativa correta acerca das raízes desta função. Bom, aqui nesse caso, nós vamos ter que fazer 2x² mais 6x mais 10 igual a zero. Olha só, eu vou destacar alguns pontos importantes desse tipo de questão da IBFC. Note que aqui todos os coeficientes são positivos. Então, provavelmente, nós vamos encontrar um Δ menor que zero. E aí eu preciso fazer a seguinte análise. Para resolver uma equação do segundo grau, eu posso resolver por Bhaskara, encontrar o Δ, que é b² menos 4ac, encontrar o x menos b. Mais ou menos a raiz do Δ, sobre 2a. Certo? Eu posso usar esse método aqui, que seria Bhaskara. Quando eu determino o valor do Δ, se o Δ for igual a zero, vai ter duas raízes reais, porém iguais. Se o Δ for positivo, for maior que zero, você vai ter duas raízes distintas. Duas raízes reais, porém distintas. E se o Δ for negativo, for menor que zero, você não tem raízes reais. Você vai ter raízes complexas. Então, essa informação é a informação importantíssima aqui para a questão. Outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte. Nós podemos também encontrar a soma, x₁ mais x₂ das raízes, que vai ser menos b sobre a. E o produto, x₁ vezes x₂, que é c sobre a. Essas relações aqui são chamadas de relações de j e ra. E aí, para esse tipo de questão, eu preciso desse conhecimento. que quando eu calculo o Δ, se o Δ for igual a zero, as raízes são iguais e são reais. Se for maior que zero, se for positivo, você vai ter duas raízes distintas. E se for negativo, se for menor que zero, você vai ter duas raízes complexas. Então, vamos calcular o Δ. Δ vai ser b², 6², menos 4, vezes 2, vezes 10. Olha só quanto é que deu o Δ. 36, menos 4, vezes 2, vezes 8, vezes 10, 80. Então, nós vamos encontrar aqui menos 44. Aí, nesse caso, a gente vai ter um Δ negativo. Ok. Se o Δ é negativo, nós não temos duas raízes reais. Então, eu posso eliminar aqui a letra A, posso eliminar também a letra C. Essas duas estão erradas. E ele fala aqui do produto, ele vai colocar o produto, o produto, o produto em todas as alternativas. Então, aqui nesse caso, eu vou ter que usar a relação de Jirá que traz o produto. Então, eu vou pegar x₁ vezes x₂, igual a C sobre A. O C é o 10, e o A equivale 2. Então, 10 dividido por 2, o produto dessas raízes vai ser igual a 5. Ah, eu não tenho que calcular quais são os valores? Não, você tem que entregar o que a questão está pedindo, que é o produto. E para calcular o produto, é C sobre A. Então, o produto vale 5. Agora, a gente vai analisar o que sobrou. A letra B, a função possui duas raízes complexas e o produto destas raízes é igual a menos 5. Olha só, isso aqui está fora. E a letra D, a função possui duas raízes complexas, ok, porque o Δ é negativo, deu menos 44, e o produto destas raízes é igual a 5. Está certinho aqui, o produto é igual a 5. Então, você não tem que calcular x1 e x2, você tem que calcular direto o produto de x1 vezes x2, que é C sobre A. Então, aqui, o gabarito da questão, letra D, podemos marcar e seguir para a próxima.